E depois de Marabá, o presidente Jair Bolsonaro segue para novo repartimento, onde inaugura mais um trecho de obras de pavimentação da BR-230. A rodovia federal, conhecida como Transamazônica, é importante para o escoamento agrícola da região norte, como explica a repórter Gabriela Noronha. A obra com 102 quilômetros de extensão contou com investimento de mais de 227 milhões de reais do Ministério da Infraestrutura. A ideia é conectar os municípios do interior do estado, oferecendo uma melhor infraestrutura para o escoamento da produção agrícola, reduzindo o tempo de viagem e o valor do frete. Aqui em novo repartimento, o presidente Jair Bolsonaro também participa da assinatura da ordem de serviço para o início da construção da ponte sobre o rio Xingu. A obra é uma demanda antiga da comunidade e deve facilitar a travessia do rio, que hoje só pode ser feita de balsa.